No livro da AGGS, Emerson Fittipaldi, minha história, minha vida, declara o seu pai, comentarista esportivo, velho e bom barão, que foi aos 16 anos a primeira vitória do rato, na oficial circuito de cartes, no entorno do lago da praça do Iapê e da Penha, surgiu aqui na Leopoldina a saga do herói campeão, Emerson, os fittipaldis dominaram as provas dos caminhos, sorrindo pelas pistas, vencia Emerson assim, com seu irmão e o sinho, o rei, piloto de corridas Emerson, tornou-se o tal nacional, e no automobilismo mundial, e no automobilismo mundial No livro da AGGS, Emerson Fittipaldi, minha história, minha vida, declara o seu pai, comentarista esportivo, o velho e bom barão, que foi aos 16 anos a primeira vitória do rato, oficial de cartes, no entorno do rato, na praça do Iapê e da Penha, surgiu aqui, na Leopoldina, a saga do herói campeão, Emerson, os fittipaldis dominaram as provas dos caminhos, sorrindo pelas pistas, vencia Emerson assim, com seu irmão e o sinho, Emerson tornou-se o tal nacional, e no automobilismo mundial, e no automobilismo mundial, e no automobilismo mundial.